Oi, eu estava te esperando, nesse horário marcado mesmo como programamos, eu sei, eu estive lhe observando e sei o quanto você está cansado, então hoje eu resolvi aliviar essa pressão, essa sobrecarga e esse estresse todo que não intencionalmente às vezes o nosso trabalho é o L causa, trabalhar sempre é uma pensão, pense sempre nisso, comece agradecendo sempre antes de entrar no seu estabelecimento de trabalho, eu trouxe aqui comigo uma bola e aí 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 Quero fazer uma dinâmica com você agora. Estou aqui com um balão vazio. Que é a sua mente. Quero que imagine todos os seus pensamentos ruins. Toda a sua sobrecarga e estresse agora. Que eu vou pegar de você. Vou pegar energeticamente. Colocá-la dentro do balão. E drená-la com as nossas cores. Vamos lá. Se acalme, se acalme, se acalme. Olha. O mundo lá fora está um caos. Mas aqui estamos eu e você. Eu e você. Eu e você. São nós dois. Então vamos lá. Concentre-se naquilo que você quer retirar agora. É isso. Vai. O viozinho. Querendo nascer de coisas não agradáveis. Eu não me ensalho, não é necessário Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vou ler Aqui dentro, estará tudo que eu colhi, pelo menos vai amenizar, tá bom? Depois a gente vai cuidar disso para evaporar e você nunca mais sentir. É só não enraizar, ok? Vamos dar uma relaxadinha. Primeiramente, antes de eu tomar conta de tudo isso, preste atenção do sol, relaxante. Você fica na coerinha do dia. Nem not. Mais sons para você relaxar. Sim, mas ela tem nada. Só que ela não vai precisar de você. Talvez. Para fazer nada. Pois é, eu deixei de fazer nada. É só desculpa. Apenas. Eu vou usar paraornos do mundo. E se tranquiliza, respire. Respire, respire, respire. É muito bom. Vai refrescar as suas vias aéreas. Eu achei a textura desse livro muito boa. Muito legal. Você provavelmente já conhece. Eu posso ter um salmo pra você, por mais que você não seja religioso. Mas eu acho que as palavras, elas sempre confortam, independente do que seja. Se as palavras forem boas, não temos que reclamar, porque há uma boa intenção. Eu vou ter um salmo. Vamos lá. Eu acho que os barulhos das páginas são ótimos. Vou deixar guardado o lugar que eu abri, tá bom? Pra gente não perder. As folhas são como sedas. Eu vou ler somente uns três parágrafos. O que caiu pra você? Caiu o Salmo 27. E pra você? Talvez seja pra mim também. Juntos. Eu não vou ler ele inteiro, tá bom? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Vou ler o último versículo. Um pequeno e grandinho. Espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Não, eu não tenho nenhuma religião. Eu sou minha religião, é Deus. Meu templo é o meu coração. Mas, eu amo ler coisas que confortem a alma e o coração. E esse foi um recadinho. Pelo que eu entendi, você, às vezes, perde um pouquinho da sua fé em meio a tanta correria e desânimo no seu trabalho. Eu vim aqui e você clicou para que eu te lembre de ter a sua fé. Ela não pode ser vista, né? Apenas sentida, assim como os sentimentos todos, como o amor. Um dos maiores exemplos. Confesso para você que eu nunca faço roteiro em meus vídeos. Eu apenas sento aqui e falo o que o meu coração manda lhe dizer. Eu acredito que nada é por acaso. Então, cada recado, às vezes, é com um sinal. E eu acredito que eu não estou falando apenas com uma câmera nesse momento. Eu tenho 600 mil vidas aqui. Eu sou responsável por você em tudo que eu lhe disser, em tudo que eu influenciar. E eu não quero que você saia daqui pior do que entre. Eu quero que você saia melhor do que entre. Eu sei que, às vezes, é muito difícil, sabe? Mas eu lhe peço que aguente firme. Aguente firme. Por favor, aguente firme mais um pouquinho. Só mais um pouco. Paciência. Paciência e compreensão de vida. Compreensão. Eu acho que você tem que, sim, dar um tempinho pra descansar. Realmente, o que você merece, meu querido. Vai ser especial. Muito especial. Vou lhe falar uma coisa. Mas antes, vamos drenar a energia que eu coloquei no balão. Então, vamos lá. Essas luzes vão drenar toda a energia ruim que eu captei de você, tá bom? Estou aqui dentro. Sua energia ruim está sendo drenada agora. Eu falo muito estresse. Gosto dele. Fiquei feliz em comprar pra você. Confesso que só comprei pra você. Ele é bonito, né? Sabe o que ele me faz lembrar? O nosso universo. A gente talvez fosse... A gente, às vezes, pode estar vivendo dentro de uma bolha vácuo. No meio do nada. O que é que tem depois? Não sei. A vida não é pra ser entendida. Pelo sentido. O que eu quero lhe falar é o seguinte. No seu trabalho ou na sua vida. Eu sei que existem muitas comparações entre a sua mente e a de outras pessoas. Mas... Acredite em mim. Você é um ser único e especial. Não foi inventado na Terra ser igual a você. Ninguém tem seus olhos. Ninguém tem sua boca. Seu cérebro. Seu rosto. Todo. Todos nós somos diferentes uns aos outros. A natureza, ela tem as suas singularidades. E você faz parte da natureza. Viva! Então, sinta-se especial. Porque você é muito. Lembre-se que você é único. E não existe ninguém igual a você. E é isso que torna a vida mais interessante. Porque no mundo entre milhões de pessoas. Todos nós somos únicos. Uma singularidade. Tá vendo? Você tem um problema. Todo mundo tem. Mas o modo que você resolve. Só você tem uma resposta. Continue firme. Muito bom. Continue firme. Olha. Que coisa linda. É lindo de ver. É lindo de ver. Lindo, lindo. Lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Agora você está limpo de todo o estresse, todo o cansaço, sabe porquê? Você tirou um tempinho para descansar aqui e eu amei sua visita. Volte mais vezes e lembre-se, no lugar do estresse, coloque a gratidão, no lugar do ódio, coloque o amor. Quando estiver no tédio, a alegria. E nunca, nunca pense que está sozinho, mas você nunca estará sozinho. A gente vive uma bolha imensa flutuando no espaço. Você não está sozinho. Aproveite e tome um chá e vai descansar agora. Feche os olhos e permita-se ter lidos sonhos. relaxe, relaxe, relaxe e não esqueça da mensagem tá bom? fé levante a sua fé eu sei que ela tá aí eu sei que o seu coração bom também está aí e mora dentro do seu corpo e não esqueça de cuidar da peste que o seu corpo também ele precisa da saúde pra sustentá-lo a aprender mais aqui na terra o aprendizado é muito bom aproveite pois é uma linda passagem e tudo isso que você tá vivenciando agora é somente de passagem o que você vai levar daqui é o que você aprendeu aqui e aqui esses, sim, são trabalhos importantes te Home tal, é isso tá bem tchau 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 listen tchau Fique em paz 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 o que mais eu vou fazer uma contagem regressiva regressiva pra você tá bom? prepare-se 5 4 3 4 2 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 10 11 12 12 13 12 13 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 19 20 20